Leitura de pareceres. Passo a palavra ao secretário da mesa, José Miguel. Parecer, projeto de lei complementar número 66 do ano de 2017. Comissão de legislação, justiça e redação final, relator Vinícius Araújo Silva. Relatório recebido o projeto por distribuição, artigo 112 do regimento interno, em conformidade com a lei de responsabilidade fiscal, foi apresentada a declaração de adequação com a lei orçamentária. Compatibilidade com o plano plurianual e lei de diretrizes orçamentárias, dispensa o relatório de impacto financeiro orçamentário, artigo 16, parágrafo 6º. Oriundo da mesa diretora da casa, o projeto de lei complementar número 66 do ano de 2017, concede aumento salarial e revisão anual aos servidores efetivos e comissionados da Câmara Municipal, conforme o artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal. Fundamentação, artigo 57, parágrafo 3º do regimento interno, artigo 17, parágrafo 6º e artigo 16, inciso 2º da Constituição Federal. Considerações, o escopo deste projeto é aumento salarial em 5% e revisão anual 6,58%, que representa o índice inflacionário do ano de 2016. Cumpre esta comissão analisar o presente projeto de lei sob o prisma da oportunidade e conveniência. Nesta linha, percebe-se que o projeto obedece ao princípio da legalidade originário do poder competente e dentro do que concerne a legislação, juridicidade, visa a preservação dos direitos fundamentais e sociais do croado efetivo e comissionado desta casa legislativa. Conclusão, o projeto contempla os princípios da legalidade, juridicidade e constitucionalidade apto a ser enviado ao plenário para discussão e aprovação. Em sala de reuniões, 14 de fevereiro do ano de 2017, Presidente Adilson Alves Pereira, Relator Vinícius Araújo Silva, Secretário Acácio de Paula Martins.